O suspeito de matar o aposentado, Antônio Vanderlei de Faria, de 65 anos, foi preso e levado para o complexo de delegacias. O homem, que não teve o nome revelado, foi levado para fazer o exame de corpo de delito no IML, ainda sem algemas. Quando retornou, o suspeito já estava algemado. A polícia também não divulgou onde ele foi preso. O aposentado desapareceu no dia 12 de junho, depois de sair de casa para receber uma dívida de R$ 70 mil. Essas imagens mostram o aposentado de camisa amarela saindo do prédio. Ele passa pelo portão e acena para alguém. Logo em seguida, seu Antônio entra em uma caminhonete. A vítima senta no banco do passageiro. Assim que perceberam o desaparecimento do senhor Antônio, os filhos procuraram a polícia civil. Foram dias de angústia para a família do aposentado, que esperava encontrar ele ainda vivo. Só que oito dias depois, o corpo foi encontrado na zona rural de Caiapônia, a 334 quilômetros da capital. Segundo a polícia, a caminhonete que aparece nas imagens, onde o senhor Antônio é visto pela última vez ainda vivo, é essa aqui. A caminhonete tem placa de Anápolis e pertence ao homem que agora está preso como principal suspeito do crime. Segundo a filha do aposentado, o homem que devia os 70 mil reais ao senhor Antônio, propôs que ele ajudasse a vender uma fazenda. E parte do dinheiro dessa venda pagaria a dívida. A família acredita que o aposentado foi morto por causa da dívida. A família acredita que o aposentado foi morto por causa da dívida.